Ligado a religiões, nós temos a pastora Mel da Quadrangular, hoje. Temos Ricardo Sabino, ligado à Igreja Católica. São os dois únicos representantes hoje ali, diretamente ligados. E se nós formos comparar, a atual é muito mais forte nesse sentido. Nós tínhamos ali pastor Wilson, pastor Roberto, Ricardo Sabino, o Claudinei. A tendência religiosa na política é algo que tende a passar. Eu acho até que o pico já passou. Mas eu acredito que a gente ainda vai ter alguns representantes em diversas cidades, sim, até ligados pela questão conservadora que o país passa hoje. Hoje o país passa por uma onda conservadora, uma onda de direita. Na década de 90, você dizer que você era de direita era um absurdo. Hoje já não é mais. Então eu acredito que essa tendência da religião na política continuará, obviamente, com suas lideranças ainda ocupando cadeiras no Legislativo, na Câmara Municipal, nas Câmaras Estaduais e na Câmara Federal, obviamente. Mas eu acredito que a gente vai ver uma tendência de queda em relação a essa...